A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Oh, is that a kitten? Is that a kitten? That's so cute! Are you and Ravish having so much fun? You love it, kitty, huh? Bleachy and Bob. Bleachy and Bob. Bleachy. Peanut butter jelly time. Kitty! You can play with bunny cat. You can play with bunny cat. Oh, yes. Uh-huh. Robin. What's happening? No. 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 Does that taste good? No. Does that taste good? No. I want to hang through. Three-niner defense on the spot again. Check out the bumps around the top. It's been under. It's a cup for him. Bumper looks that way. Throws that way. And the kid's museum. Bumper! Why do you want him to bite your finger? Bumper! 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 You got your nose? Bumper! Bumper! É uma nova voz para ela. Gento, 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 gento. Sim, nós estamos assistindo você pet a kitticat. Oi, baby Kim. Você está muito bem. Você está muito bem. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eu vou mostrar você. Is it this? Is it this? What is this? No. It's smaller than that. It is bigger than that. It's bigger than that. It's bigger than that. Não, 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 não. Você gosta de Theodore? Gento de Theodore, gento, bom boy, gento. Gento de Theodore, gento, bom pessoal. Tchau, tchau. Tua! Tua boa! Tua boa! Tua boa! Tua boa! Tua boa boa! That's nice! Does that make you laugh buddy? Is he entertaining you? Ya... He's checking each other off...Woah! keep going buddy, you there Get that arm up! You got it. You got it. Can I get back? Yay! There it is. Woohoo! Look at that. That was awesome, buddy. Oh, that's it. Oh, look at that. Yay! Yay! O que é isso? Luiz, eu vou... AAAAAAAA! Agora o meu filho dá-se... Ehehehe! Ehehehehehehe! Ahehehehe! Ahehehehe! Ahehehe! 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 Oh, Cora! Oh, ele é done! Let ele go! Oh! He's gone! Ehehehe! Ah, Lili. Oh, no! Wrestling you! Huey, o que você está fazendo? Ela não precisa de um exemplo. Ela pode apenas fazer isso em sua própria. Sim, ela vai. O que ele fez. Eeeey! AAAAAAAAY! Can I have a little ice cream puff? Oh, yeah. Grab for that cat. You scared him away. Eeeey! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Quais que isso? Ah!